Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo, mais um story vlog aqui no canal. Aí eu comecei a abrir minha mochila da escola e tirando as coisas que no caso eu vou utilizar, as coisas que eu levo pra escola, as coisas que eu vou utilizar também. Enfim, pra estudar em casa, né, então eu peguei meus cadernos, a minha pasta e também esse mini caderninho que eu uso como se fosse uma agenda pra anotar o que o professor passa no dia, sabe, pra eu não esquecer em casa, porque eu esqueço muito, gente. E uma coisa que eu já falei com vocês aqui no canal também, é que eu gosto de assistir story vlogs, vídeos relacionados a estudo, enquanto eu tô estudando, que me motiva e me traz de uma certa companhia, sabe? Tipo assim, eu consigo, a pessoa também tá estudando junto comigo. Então eu pesquisei aí por story vlog, como vocês viram, e fui acender essa vela. Gente, eu tô obcecada, tá virando tipo meu novo ritual, sabe? Pra poder a minha mente entender que eu tô indo estudar. E tá tipo muito legal, eu não deixo muito tempo, mas tipo assim, o inicinho, sabe? Enfim, tá me virando como se fosse uma rotina, sabe? Tipo uma forma de ritual pra meu cérebro entender que agora sim eu tô indo estudar, que agora eu preciso ligar o modo concentração. Então eu tô gostando bastante de fazer ultimamente. Pois é, gente. Então aí eu comecei pegando o meu planner. É esse aí que eu tô usando esse ano, eu tô achando ele muito bonitinho. Ele tá com uma vibe tão clean, sabe? Enfim, eu tô gostando muito dele. E aí cada semana eu faço uma organização bonitinha. Vocês vão ver como... Eu já falei isso no último story vlog, na real. Se vocês quiserem ver, né? Novamente eu falando, eu falei no último story vlog. Mas enfim, uma visão geral aí, mais ou menos, pra vocês verem como tá até agora. E aí eu fui até essa semana, né? No caso. Pra eu botar algumas coisinhas, organizar, enfim. Tem uma visão geral melhor da semana. Então eu usei aí o planner pra isso. Oi, gente. Bem-vindos a mais um story vlog. Hoje vai ser uma tarde estudando comigo. Tenho muitos testes futuros. Tenho muita coisa atrasada, porque eu me dei várias vezes. Enfim, teve um auê, né? Tenho alguns testes que vão vir pela frente. Tenho algumas atividades atrasadas, porque eu fiquei doente algumas vezes aí. Enfim, gente. Foi uma auê minha vida, mas com fé em Deus agora eu me adeclarei. Vai dar tudo certo. Vou me aquietar. Mas enfim. Então hoje a gente vai tentar, né? Ao máximo tentar estabilizar, né? Fazer as coisas atrasadas. Então eu tenho os testes com... Os testes com data eu já tenho de... Deixa eu ver aqui que eu anotei. De história, de biologia, artes. Então assim... Muitos babados. Eu tenho que fazer também os desenhos de biologia, né? Enfim, gente. Tá o próprio caos. Mas a primeira coisa que eu vou fazer é fazer o meu horário. O novo agora, dessa vez. Pra botar aqui no meu negocinho. Que eu não sei o nome até hoje. Pra reutilizar pra eu não gastar muita ficha. Porque esse ano eu quero usar mais. Enfim. Aí eu vou começar fazendo isso. Entendeu? Pra ficar mais fácil. Né? De rever tudo e tal. Só que o de história é o que eu mais tenho que adiantar. Então eu vou focar mais em história hoje. Oi, gente. Voltei aqui narrando. Aí nesse take que vocês estão vendo. Eu tava fazendo meus novos horários, né? Porque eu tinha o anterior. Mas, enfim. Tive que mudar. Aí eu usei o verso da própria ficha que eu usei. Pra fazer a primeira parte. E aí vocês podem ver que manchou um pouquinho. Porque essa caneta permanente. Ela passa bastante, né? Pro outro lado. E eu me baseei, inclusive, na sombra. Que já tava aparecendo pra mim. Como eu fiz do outro lado. Então foi bem fácil. Não precisei, tipo, medir. Pra não ficar um maior que o outro. No final acabou ficando uns pouquinhos. Mas eu dei um jeito. E deu tudo certo. E aí eu fiz os cinco dias, né? De aula da semana. E fui colocando lá os horários. E primeiro eu escrevi tudo. Eu peguei a foto aí no iPad. Se vocês conseguem ver aí a ponta. E depois eu fui colocando de acordo com a cor que eu uso pra cada matéria. Esse ano eu resolvi preferir dividir em exatas. Exatas da natureza. E humanas. As de humanas são as únicas que tem umas cores assim mais diferentes. Entendeu? Cada uma entre si. Por eu já, tipo, algumas eu ter ano passado. Já tá na minha cabeça com essas certas cores. Entendeu? E aí os cinza eu usei pra horários que, tipo, a matéria não tem uma cor específica. Então eu fui pintando de acordo com isso. Gente, como eu falei, eu vou estudar a história agora. Então, uai, caramba. Eu peguei esse bloquinho aqui pra anotar os assuntos. Se focasse. Que vão ser cobrados. Então eu vou começar pro Brasil Colônia. Eu ia fazer um resumo. Aqui no meu caderno que eu faço os resumos das matérias, ó. Vou mostrar. Entendeu? E aí eu ia fazer por aqui. Só que eu pesquisei um pra me basear e tal. Se eu também olhar no livro, né, que eu tenho. Mas eu tô vendo vários online. Eu vou ver se eu consigo tentar... Eu vou ver se eu tento fazer um online por agora. O que vocês acham? Se acham que eu faço? Não sei, gente. É que eu não sou muito habituada, entendeu? E eu tenho... Sendo bem sincera, eu tenho preguiça de aprender. Então vai demorar um pouco mais. Eu acho que eu não tô com esse tempo, não. Vou fazer físico mesmo. Usei o vídeo pra me decidir. Mas enfim. Aí eu vou pegar o livro também e adicionar algumas informações também desses resumos daqui. Gente, eu até tinha separado aqui os materiais. Só que eu não achei em lugar nenhum. Coisa sobre o Brasil... Colônia. Tipo assim, enfim. Gente, eu não achei coisas muito específicas sobre o Brasil Colônia. Eu não quero copiar só de um resumo específico. E tipo, ficar em falta e não saber tudo, sabe? Então... Apesar de ser sempre os principais pontos, ser a mesma coisa. Mas enfim. Então eu vou fazer outras coisas por enquanto. E depois eu vou fazer... Adiantar outros resumos, entendeu? Bom, gente. Eu não achei nenhum dos livros, né? Que eu tenho. Coisa sobre o Brasil Colônia. Tipo, sabe? Com esse título. Enfim. Então eu comecei estudando pré-história. Que era um assunto que já tinha dado em sala. Quando eu não tava, né? Mas que tinha me passado que a história tinha dado. Então eu fui fazer a leitura do livro. Fiz como se fosse uma leitura ativa, sabe? Puxando alguns subtópicos. Escrevendo em post-its. Coisas que eu achei em outros lugares. Também assistindo as videoaulas. Pra ir acrescentando, entendeu? Pra no livro tá uma coisa assim, um pouco mais completa. Mas além do que já tava escrito no próprio livro. E claro, também. Engrifando e puxando setas, definições. Também com o próprio conteúdo do livro. E gente, esse ano eu quero gravar muitos story vlogs. Muitos vídeos relacionados a estudo. Que eu sinto que é o que vocês mais gostam de ver no canal. Então eu vou investindo mais esse tempo em gravar esse tipo de vídeo. Então comenta aqui embaixo o que vocês querem que eu fale durante as narrações. Ou o que vocês querem que eu mostre na hora do meu estudo. Enfim, comentem aqui o que vocês querem ver, né? A partir de agora aqui no canal. Pra poder eu fazer nos vídeos, entendeu? Que às vezes eu fico sem... Tipo, ah, o que eu vou falar na narração? Aí sempre fala a mesma coisa, sabe? Então eu quero comentar sobre como eu faço as minhas técnicas. E também dar algumas dicas de estudo. Pra gente crescer junto. A gente aprimorar nossos conhecimentos juntos. E também me deem dicas de estudo, gente. Nos comentários. Porque eu acho que ensino médio é uma nova fase. Pra você descobrir realmente como você estuda. Então tô querendo testar métodos diferentes. Pra eu aprender como eu realmente aprendo, sabe? E aí eu investi nesse tipo de aprendizado. Então comentem aqui técnicas que vocês gostam. Que vocês já viram alguém falar. Pra poder a gente ir descobrindo coisas novas, né? Juntas aqui no canal. E basicamente é isso, gente. Aí nessa hora eu tava fazendo, né? O resumo sobre Brasil Colônia. Então eu peguei alguma parte de alguns resumos. Assisti vídeo-aulas. Que eu não falei pra vocês. E basicamente foi isso. Aí do lado eu tô tomando um caputinho. Gente, eu amo. Pra mim o rumo eu comprava sempre. Porque de vez em quando acaba e fica esses intervalos. Enquanto eu não compro mais. Mas enfim. É uma dica também que eu dou pra vocês. Em relação à concentração. Você sempre tá. Tem alguma coisa. Tipo beber água é sempre bom. Pra você. E também beber água é bom. Porque você vai bebendo e nem percebe. Pelo menos comigo é assim. Então ajuda bastante aí. Pra você que tá querendo beber mais água e tal. A parte do corpo em si do meu resumo, sabe? Eu gosto de fazer dividido em tópicos. Então. Geralmente eu coloco subtítulos. Ou faço alguma listinha, sabe? De algum conteúdo. Tipo vários tópicozinhos um dentro do outro. Do Ezeem Plus. Enfim. Geralmente é desse jeito que eu faço. E aí. Ou eu uso também uma caneta da cor do título. Pra destacar algumas coisinhas também. Enfim. Foi assim que ficou. O meu resumo sobre o Brasil Colônia. Mas se vocês quiserem. Eu posso fazer também um stream vlog. Tipo. Só falando como eu faço esse resumo. Sabe? Dando como que eu faço. Dependendo da situação. Dependendo da matéria. Enfim. Comentem aqui. Se vocês querem que eu faça um vídeo. Falando sobre meus resumos. Mas aí eu comecei um outro. Que foi um. Na ficha. Que foi sobre o tratado de Tordesilhas. Que entra em Brasil Colônia. Mas como eu estava como subtópico. Nos assuntos pra estudar. Eu resolvi fazer uma ficha. Especificamente. No tratado de Tordesilhas. Bom gente. Depois que eu acabei a ficha. De tratado de Tordesilhas. Eu fui. Continuei ainda em história. E fiz um resumo sobre a Mesopotâmia. Aí já fui no caderno de resumos. Porque é um assunto um pouco mais extenso. Eu escolhi a cor vermelha. No caderno de resumos. Eu não estou fazendo muito color code. Porque eu sinto que não. Não influencia tanto. Não faz diferença pra mim. Mas no caderno da escola. Eu estou priorizando sim o color code. Aí geralmente eu faço. Entendeu? Tipo da matéria. Eu coloco as cores certinhas. Oi gente. Voltei. É dia seguinte. Hoje. É... Ainda tenho coisas pra estudar. Amanhã eu tenho um teste. E tenho uma pesquisa pra entregar. E... Do que eu não tenho feito, né? Tem mais coisas pra amanhã. Só que eu já fiz. É. Já fiz. Então... Eu vou focar nisso. É. Eu já fiz... Dois resumos. Enfim. Eu fiz um resumo sobre o assunto dos testes. E aí agora vai ser mais tipo o final de revê. E a pesquisa também que eu vou fazer já logo hoje. De uma vez. Bom gente. Na listinha de hoje tem aqui a pesquisa que eu falei, né? Que eu tenho de instrução científica. É... Terminar o resumo de química que eu posso deixar pra depois. Porque não é um assunto que eu tô dando. Era o que eu tava antes estudando. É... Uma atividade de química impressa. Uma música. Enfim. É... O desenho 1 de biologia. Porque tem três. Só que tipo dentro do desenho tem dois desenhos. Enfim. É um away. Mais pra adiantar o desenho 1 de biologia. E o único desenho de química. Então basicamente essa é a lista. Só que isso tudo sem contar isso dá pra... O teste de história. Então o que eu vou priorizar no caso vai ser a pesquisa. E o teste de história. Porque eu já tô começando mais tarde. Porque eu fui... De longe. De perto eu tô me estranhando. Porque eu já tô começando mais tarde. Porque eu fui no médico hoje. Então... Eu vou ter que dar uma agitada. Mas enfim. Bom gente. Eu já visei aí pra vocês tudo o que eu ia fazer. Aí no caso que vocês estão vendo. Foi eu fazendo a pesquisa que eu tinha. É... De instrução científica. Nesse dia eu fui da escola direto pra... Uma consulta no médico. Então... Eu não consegui estudar muito mais cedo. Então eu fiz tipo... Bem apressado mesmo. É... Esse ano eu tô deixando... Tô me deixando passar por muita coisa. Tô tendo que fazer muita coisa correndo. Na verdade... Também me enferrando em algumas outras. Sabe? Tipo... Como se... Por atraso meu. Sabe? Então é uma coisa que eu quero melhorar. Pelo menos a partir desse... Dessa segunda unidade. Talvez. Né? Mas a minha preferência é antes. Né? Mas enfim. Então... Isso tá acabando me atrapalhando. Em muitos aspectos. Né? De fazer as coisas em cima da hora. Mas enfim. É... Eu vou fazendo vídeos aqui. É... Com o decorrer dos vídeos aqui. Seja a rotina de... Um estudante. Story Vlogs também. Eu vou comentando com vocês. Se eu tô conseguindo evoluir. Se eu tô conseguindo melhorar. Nesse aspecto. Ou não. E pedindo também ajuda de vocês. Porque a gente troca aqui. Né? Dicas. Informações aqui nesse canal. Mas foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like. Se inscreve. E... Beijo. Tchau. Tchau. Obrigado.